Se você tá querendo dar um up Na sua testosterona de forma natural Então você precisa conhecer o Teston Da Unique Pharma E usando o cupom clássico você ganha descontos exclusivos E o link está aqui na descrição É uma, deve ser gostoso assim Pra mim é gostoso quando eu converso com os caras Que eu queria muito conhecer, sabe Por que você não faz um desafio pra você competir? Igual o Júlio e o Renato fizeram Você só faz essas porras de desafio ruim Não, é um desafio bom Eu também acho uma super meta Imagina você trincado No shape Você é competitivo Deixa eu te lembrar uma coisa Só hoje eu tô na rua Desde nove e meia da manhã E não dá pra eu fazer isso daí Dá sim Mas como que você tá hoje Depois do projeto você continua indo Como tá a sua dieta A dieta tá Eu tô seguindo a dieta que eu tava seguindo já Só que daquele jeito que eu te falei Eu vacilo pra menos Mas confesso também que um tanto quanto mais relaxado Mas assim Com uma consciência do que eu tô fazendo Assim Infinitamente superior Você tem suas marmitinhas O problema não é dieta O problema é O problema é que cara Eu tô Assim Você tem que acordar aí Ó Igor Alguém que tenha a vida igual você Eu tinha que andar com a marinha É isso que eu tô falando Alguém que tenha uma vida igual a sua Você tem que acordar Correr Acordar mais cedo E aí você vai ter É infelizmente Você tem baita em casa Eu tenho uma esteira muito pica Que o tiozão me deu Então Cara o Renato é bonzinho Excelente Excelente Ó sério Você tem que acordar E fazer E já pular pra esteira E aí depois você continua Seus compromissos Porque senão você vai enrolar 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 Eu sei porque eu também Então Mas você percebe que isso é difícil Pode parecer chato Mas traz pra cá Deixa na geladeira Já traz bastante Já deixa aí Você fica muito fora? Realmente Você fica mais aqui? Não, aqui Então tem geladeira Tem cozinha Tem mesmo Eu sou um merda Então Você não é um merda Calma Eu entendi Porque você estava no projeto Estava mais focado um pouco Mas eu sempre vacilei no lance da comida Tá Encerrou o projeto Você ficou mais tranquilo Em relação a treino E dieta também É Tudo bem Isso não é um problema Você fez alguma coisa Que né Demandou mais Ai Ali seu foco Mas sabe qual que é a verdade Bia É que ir à academia Pra mim Mesmo durante o projeto Sempre foi O maior desafio Disparado Era encaixar essa porra No meu dia Então Agora você tem que fazer Por onde Dê certo É Já definimos aí Inclusive Que nessa volta aí Nós vamos colocar Marcar meio dia E vai pôr na agenda Essa porra E vamos lá Se você não consegue Ir à academia Você tem a bike em casa Você tem dinheiro O contrato Liga aqui pra mim Fazer comida Fazer comida pra você Imagina Olha só Se você não consegue ir na academia Pelo menos você tem esteira em casa Sim Mas o ponto O ponto é que ela falou assim Porra Eu digo um projeto futuro Eu tenho que treinar 4 horas por dia Entendeu É um projeto futuro Ou que seja um projeto desses Mesmo assim Mas tem uma meta Isso é muito bom É que quando a gente tem uma meta A gente tem um compromisso Realmente É É uma zoada essa meta Fica mais fácil Meta zoada Coloque em outra meta Mas tem que ser pelo menos a meta De todos os dias e meio dia Ah não Isso daí vai rolar Porque se você se obriga Aí já era Não é porque assim Se a gente Isso que a gente vai fazer Na verdade Na minha cabeça Olha como funciona Na minha cabeça Eu estou indo gravar Fazer conteúdo E daí eu estou indo trabalhar Isso isso aí Então é assim que funciona aqui Entendeu É Eu não estou indo Vamos lá Eu sei a real razão De eu estar indo Mas o que me coloca Para ir lá e não falhar O que te motiva É o que te motiva É o lance É o trabalho Estou criando conteúdo Estou trabalhando Então É assim que eu encaro Essa parada E é diferente Por exemplo Se eu entrar numa De querer Sei lá Chegar perto De ter uma rotina de atleta Porque para mim Não dá Entendeu Não dá para Quando você é atleta Porra A Marcela sabe melhor Do que Você também E você também Que porra Você é atleta Meu irmão Fudeu A tua vida é aquela porra Sim Pode cair o mundo Você pode ter Quantas reuniões Foram necessárias É o contrário Para mim Tem reunião E academia O que é mais importante É a reunião Para você É a academia Tudo bem Mas para você Não é academia É tua saúde Então coloca tua saúde Em primeiro lugar Ah sim Mas aí eu consigo resolver O lance da saúde lá Indo treinar Uma hora e meia Não Então pronto Não deixe de treinar Não deixe de comer bem Não mas você nem precisa Me convencer disso Que eu já estou convencido Mas olha só Mas olha só que legal Que você falou Você colocar na cabeça Lembra Tudo é cabeça Colocar na cabeça Que é trabalho Que realmente é o trabalho E que isso vai dar resultado Para você E que de bônus Você vai ganhar A estética E a saúde Ok É igual o menino Que coloca na cabeça Eu vou conquistar aquela menina Não significa que você Se você melhorar o seu corpo Você vai conquistar Mas há uma chance Então se há essa chance Eu vou fazer E de bônus Ele ganha saúde Ele ganha qualidade de vida Então o importante É você colocar na cabeça Não importa qual seja a sua meta Mas você colocou E isso te motiva Cara vai pra frente É difícil Não é fácil Eu sei isso Nessa questão de não ser atleta Mas você realmente sair Da sua rotina ali Que você na verdade não tinha Tinha ali de trabalho Mas não fazia dieta Não fazia nenhum exercício físico Então pra começar E realmente se manter nisso É difícil E outra coisa Que todo mundo fala Ah eu desejo um corpo Por exemplo Se você deseja aquele corpo E faz diferente Não faz por onde né Se você deseja alto nível Você tem que treinar muito mais Se você deseja só melhorar Um pouco menos Então vai do quanto Você deseja aquilo